Achou bem o Didira, olha o Didira! Passou muito perto, assustando o Wilson. Arriscou de fora da área o Didira. Mas foi uma bomba, hein? Olha de onde ele ajeitou ali pra bater, ó. Da intermediária. Ele esticou aqui pro Niltinho. O jogo segue. Niltinho vai com a bola, Niltinho. Invadiu a grande era, bateu, colocado o Wilson! O escanteio cobrado, a bola viajou. Leandro, Walter, Leandro! Defendeu o Wilson! Leandro Souza teve a chance. Se lamenta porque a oportunidade era muito boa. Olha de novo, ó. A bola viajou, Leandro subiu, toca de cabeça. E a bola se oferece pra ele de novo. De canhata, ele bate. E o Wilson... Atenção, olha onde tá o Xandão. Virou um passo pro Niltinho. Olha a sobra! No canto! Chute do Michel Douglas pra fora! Foi pra levantar o torcedor do CESIA. Olha de novo. Niltinho. A bola sobra no Michel Douglas. Ele bate lado. Olha o chute de longe, Mota. Estalmou bem pro lado. Simeão, pegou a sobra. Simeão, cruzamento por baixo! Gol! De Guilherme Paredes, do Curitiba! Logo no início do segundo tempo, Guilherme Paredes. Torcedor do Curitiba presente aqui no Rei Pelé. Tá vibrando em todo o Brasil também. O Mota fez o certo. Expulmou pro lado. O Simeão cruzou rasteirinho lá do outro lado. Esquerda. Chega ali o Simeão. Olha o Simeão por lá. Simeão fazendo o cruzamento por baixo. Falhou. Atenção, Guilherme Paredes! Gol! Do Curitiba! Aos 18 minutos do segundo tempo, o torcedor do Curitiba vibra outra vez em Maceió. Olha lá onde estava o Guilherme Paredes. Tem estrela ou não o Guilherme Paredes? Descateia o cobrado pelo Niltinho. Toque de cabeça! O Wilson pegou! Duas vezes sensacional! Hugo Cabral estava debaixo do gol praticamente. E o Wilson operou um milagre em Maceió. Dois milagres! Na primeira defesa, segundo a fé católica, ele poderia ser beatificado. Na segunda, já poderia ser canonizado. Niltinho limpou, caiu na área e é penalti! Pênalti para cima do Niltinho! Ele incomodou o jogo todo! Sofreu faltas! E essa foi dentro da área! E dentro da área, é penalti! É penalti para a equipe do CSA cobrar! Alguma dúvida, Henrique? Dois a zero, Coritiba! Atenção, Daniel Costa! Gol do CSA! Aos 40 minutos, aos 40 minutos do segundo tempo! Daniel Costa bate o pênalti com extrema categoria! Confiança lá no ângulo! Olha onde foi essa bola, rapaz! Novo escanteio cobrado pelo Daniel Costa! Atenção! Olha a chance! Gol! Gol! Enlouquece o torcedor do CSA! Um gol improvável! Edinho estava lá dentro! Edinho! Um lindo voleio! Olha o Edinho lá dentro! A bola se ofereceu para ele! Deu uma ch...